Olá, meu nome é Augusto Nogueira e nesta curta apresentação vou revelar como uma pequena tribo isolada nas profundezas da floresta amazônica esconde o segredo para reverter a hipertensão arterial de forma 100% natural, eliminando a necessidade de medicação, tudo em um curto prazo de 17 dias. Esta descoberta inovadora me permitiu baixar minha pressão arterial de 18 por 11 para 12 por 9 no espaço de 2 semanas, salvando minha vida. Mas que antes de descobrir esse tratamento, eu já tinha sofrido 3 ataques cardíacos e vivi há 12 anos sofrendo com crise de hipertensão. O meu próprio médico tinha me avisado que eu estava à beira de um AVC. E a coisa mais surpreendente é que consegui essa reviravolta notável usando a mesma metodologia 100% natural e completamente segura que eu vou te ensinar neste vídeo. E você provavelmente vai ficar extremamente furioso quando eu lhe contar que a solução que estou prestes a revelar, que é baseada em um estudo de renome mundial em hipertensão, foi literalmente proibida de ser divulgada pelas companhias farmacêuticas ambiciosas que faturam bilhões de dólares em medicamento para pressão arterial. E por isso eles estão fazendo tudo para manter essa solução escondida das pessoas que mais precisam. Então, continue assistindo, porque nesse exato momento, essas grandes empresas vão de alguma forma tentar retirar esta apresentação do ar. Porque eles não querem que você saiba que existe uma forma simples e 100% natural para drasticamente diminuir a pressão arterial e transformar a sua saúde em questão de dias, para que você nunca mais precise usar medicamentos. Portanto, se você tem sofrido por uma semana ou 10 anos, se tem 30 ou 90 anos de idade, se tem hipertensão leve ou crônica, ou se sofre efeitos colaterais por causa de seus remédios, então essa é a apresentação mais importante de sua vida. Porque, imagine você não ter que visitar mais um médico, que só manda você se entupir de mais medicamentos. Imagine ser capaz de eliminar seus sintomas atuais, como dores de cabeça, fadiga, problemas de visão, dores no peito, dificuldades respiratórias, arritmia cardíaca e sangue na urina, e etc. Imagine nunca mais ter que se preocupar em sofrer um ataque cardíaco ou AVC, que geralmente deixa sequelas como incapacidade de andar, falar e de viver normalmente. Mas antes, deixe que me apresente. Como eu disse antes, meu nome é Augusto Nogueira, e quero te dizer que eu entendo perfeitamente que você deve estar pensando que tudo isso é pura balela ou que é bom demais para ser verdade. Afinal, o que eu estou dizendo a você hoje é muito surreal e diferente do que muitos médicos e especialistas recomendam fazer. Na verdade, se eu não tivesse uma mente aberta, eu também estaria muito desconfiado. Mas resolvi dar um voto de confiança a esse tratamento natural, e ele funcionou melhor do que eu poderia ter imaginado. Para ser honesto, não entrava na minha cabeça que a medicação era a única maneira de conseguir uma melhoria rápida e permanente em meus níveis de pressão arterial. Bem, mas tudo começou em junho de 2005. Eu era um pai de família feliz e saudável, que estava comemorando seu aniversário de apenas 46 anos. O que deveria ter sido um dia divertido e cheio de alegria para minha esposa e filhos, se transformou no começo de um pesadelo de 12 anos, quando fui levado às peças para o hospital, depois de sentir uma dor de cabeça terrível. Falta de ar, aperto no peito e um sangramento nasal. Eu pensei que estava tendo um ataque cardíaco. Quando fui levado para a sala de emergência, meu filho mais novo, Domênico, pegou minha mão, olhou-me diretamente nos olhos e disse, Papai, por favor, não morra. Meus olhos se encheram de lágrimas, porque por alguns segundos eu pensei realmente que estava morrendo. Quando os médicos aferiram minha pressão arterial, ela estava em 19 por 13. Eu nem sabia o que significava esses números, mas logo o médico me falou que era perigosamente alto e corria risco de vida. Como você provavelmente deve conhecer, pressão arterial elevada não apresenta nenhum sintoma. É por isso que ele é chamado de o assassino silencioso. Mas eu deixei o hospital aliviado porque não era um ataque cardíaco ou um derrame. Afinal, era só a pressão que estava alta naquele momento. Porque naquela ocasião, tive um dia de trabalho estressante, uma morte recente na família e três filhos para cuidar. Mas eu não tinha ideia que minha pressão arterial iria me dar mais problemas. E durante 12 anos seguidos, eu fui obrigado a tomar uma variedade gigantesca de medicamentos, como inibidores da ECA, bloqueadores da angiotensina, bloqueadores dos canais de cálcio, beta-bloqueadores e diuréticos. Às vezes eu tomava 4, 5 ou até mesmo 6 medicamentos de uma só vez. E durante esses anos, eu perdi a fé que tinha na ciência médica. Tudo o que eu fazia era prescrever drogas após drogas. Eles não tinham ideia de como meu corpo reagiria a cada um desses medicamentos. E sofri muitos problemas diferentes de saúde. Havia tantos que eu não tinha ideia se eram efeitos colaterais da medicação ou era meu corpo dando sinais de hipertensão. Tinha dores no peito, ritmos cardíacos irregulares. Minhas pernas, mãos e pés ficaram adormecidas por vários dias. As drogas médicas me transformaram em um zumbi ambulante, onde eu não conseguia pensar, me concentrar ou me lembrar de nada. E para piorar, acabei desenvolvendo disfunção erétil, que me frustrou ainda mais. Eu tomava outra droga para combater isso, o que criou um monte de novos efeitos colaterais. Eu estava me sentindo miserável e incapaz de escapar do círculo farmacêutico vicioso que eu estava preso. Outro incidente foi que meus níveis de creatinina, urea e potássio estavam anormais. Um especialista me disse que se eu não tivesse feito um exame de sangue a tempo, eu teria falência renal. O pânico e a ansiedade tomaram conta da minha vida. Eu estava preocupado demais com os efeitos colaterais dos medicamentos que só maltratavam o meu corpo. Meu médico ainda foi duro em dizer que eu não poderia deixar de tomar nenhum, porque eu me colocaria em grave risco de um AVC ou um ataque cardíaco. Eu me sentia realmente preso e impotente. Como muitas pessoas com hipertensão, eu era uma bomba relógio e eu sabia que precisava fazer algo a respeito e rápido. Mas o que, né? E claramente a medicação não era a resposta. Nada tinha funcionado até o momento. E se eu continuasse nessa estrada, eu sabia que eu estava garantindo uma vaga direto para a sepultura. Então, eu decidi tomar o controle de minha saúde. Eu gastei muito tempo e quebrando a cabeça na internet à procura de maneiras naturais para tratar a hipertensão. Li todos os trabalhos, pesquisas e analisei centenas de estudos clínicos. Eu visitei a biblioteca local e fui atrás de livros de medicina alternativa. Eu tentei todos os alimentos, ingredientes naturais, ervas, extrato vegetal e suprimento que supostamente poderia ser capaz de tratar a pressão arterial elevada. Nada funcionou. Mas quando eu estava perto de desistir, algo extraordinário aconteceu. Eu tropecei num artigo que pôde finalmente me dar uma luz no fim do túnel. De acordo com o artigo, em 1982, um estudo chamado de InterSalt tinha enviado equipes de pesquisadoras em várias partes do mundo para explorar a ligação entre a ingestão de sal e hipertensão. O estudo analisou 10.079 homens e mulheres com idade entre 20 e 59 anos, pertencentes a 52 populações em 32 países da África, Américas, Ásia e Europa. Durante o estudo, que durou seis anos, uma notável descoberta foi feita. Encontrou-se uma tribo minúscula isolada que vivia nas florestas tropicais e nas montanhas do norte do Brasil, que teve zero casos de hipertensão. Esta pequena tribo era conhecida como os índios Yanomami, que sua pressão arterial média surpreendentes 10 por 6, em comparação com a média de 12 por 7 das outras 51 populações. Além disso, a pressão sanguínea deles não aumentava com a idade. O que quer que estivesse fazendo, literalmente, os deixaram imunes à hipertensão. Mas ainda tem outra coisa. Embora o estudo confirmou que a pressão arterial elevada poderia ser reduzida pela redução da ingestão de sal, se tornando o conselho padrão dado pelos médicos até os dias de hoje, a equipe de pesquisadores sabia que não era apenas uma baixa ingestão de sal que eliminava a hipertensão da população indígena Yanomami. Porque outros grupos que eles estudaram consumiam praticamente zero de sal, mas ainda havia numerosos casos de hipertensão dentro destas populações. E é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. De acordo com o artigo, quando a equipe de pesquisa deixou o Brasil, um pequeno grupo de quatro pessoas ficou para trás e passou 17 meses estudando a dieta dos índios Yanomami em uma tentativa de encontrar o segredo para eliminar a hipertensão da sociedade urbana. Durante os estudos sobre os índios Yanomami, a pequena equipe descobriu que dietas com alto TO de proteína, com alta ingestão de fibras, levaram a uma redução maciça de 59% no risco de hipertensão. Eles também descobriram que a dieta dos índios Yanomami era rica em um antioxidante pouco conhecido, que é a coenzima Q10, que é encontrada em peixes de água fria, como salmão, atum e arengue. Bem como folhas verdes escuras, nozes, marisco, carne de porco, carne de frango. E durante esse período de 17 meses, a equipe foi capaz de identificar os elementos exatos, ervas, especiarias, bagas e sementes, que impedem os índios Yanomami de nunca se tornarem hipertensos. Eles sabiam que tinham em mãos algo realmente inovador. Eles estavam confiantes de que poderiam eliminar a hipertensão de forma natural, assim como os índios Yanomami, para que ninguém jamais precisasse tomar medicação de pressão arterial ou ter que sofrer os efeitos colaterais horríveis que vêm com eles. Então, a equipe elaborou uma lista definitiva de ingredientes comprovados para baixar a pressão arterial e reduzir qualquer risco de hipertensão. O artigo concluía com o pesquisador principal que pretendia publicar toda essa pesquisa detalhada em breve. Ao chegar no último parágrafo, fiquei surpreso e chocado com tudo o que acabei de ler. E uma pequena chama de esperança havia se acendido dentro de mim, finalmente. Eu tinha atravessado o inferno por 12 anos, mas acabava de encontrar uma maneira comprovada de vencer a hipertensão. Mas, uma coisa me veio à cabeça. Por que os médicos ainda não sabem disso? Por que todos já não têm acesso a essa informação? Isso já teria salvo milhões de vidas. Eu não conseguia entender na época e procurava incansavelmente a publicação completa sobre a dieta dos índios Yanomami. Mas não encontrava nenhuma informação sobre a pesquisa e nem dos pesquisadores envolvidos. E me perguntava por que eu não conseguia encontrar o estudo completo que estava planejando publicar. Eu simplesmente não poderia deixar essa oportunidade escapar e decidi escrever e-mails para universidades dos Estados Unidos, escolas de medicina e instituições de pesquisas que tinham ligação com o estudo em Tessalt. Eu não estava nem um pouco com vontade de desistir. De encontrar os detalhes dessa maneira natural e completamente segura de vencer a hipertensão. Eu deixei centenas de mensagens e não recebia nenhuma de volta. Não encontrava nenhum sinal dos quatro pesquisadores e nenhuma referência a seus trabalhos. Sem detalhes e sem menção deles em qualquer lugar. Parecia que eles simplesmente tinham desaparecido no ar. Eles eram cardiologistas respeitados, pesquisadores médicos e especialistas em hipertensão com uma reputação inigualável. Décadas de experiência em seus campos. Além disso, eles estavam envolvidos em um dos mais abrangentes e bem-sucedidos estudo de hipertensão de todos os tempos. E então, quando eu quase tinha perdido as esperanças, recebi um e-mail anônimo. Ele simplesmente dizia isso. Oi Augusto, eu acredito que você tem tentado entrar em contato comigo sobre as conclusões do estudo em Tessalt. Vou deixar aqui o meu número. O e-mail não tinha o nome de ninguém, mas a pessoa tinha deixado um número de telefone para eu entrar em contato com eles. Bastante empolgado, consegui ligar para o número. Durante dez minutos, o homem falava eloquentemente e parecia muito inteligente. Durante o telefonema, ele me explicou que em 1991, depois de concluir seu estudo de 17 meses sobre os índices de Anomami, a equipe decidiu retornar aos Estados Unidos e testar suas pesquisas. Trabalhando em uma faculdade de medicina, em Boston, eles começaram os testes com base no que descobriram em 237 pacientes com vários graus de hipertensão. Dentro de uma média de 17 dias, cada paciente baixou seus níveis de pressão arterial drasticamente, controlando a hipertensão. Os níveis de pressão arterial dos pacientes caíram em média de 19 por 12 a 11 por 7, e o mais importante, se mantendo estabilizado. Os resultados foram surpreendentes. A equipe sabia que eles tinham descoberto um plano de tratamento 100% natural e sem efeitos colaterais que permitiriam a qualquer pessoa, independentemente da idade ou sexo, baixar a pressão arterial rapidamente e facilmente e retornar a uma saúde plena em questão de dias. E o mais crucial, eliminar completamente a necessidade de medicamentos para hipertensão. Depois de concluir o estudo inicial, o homem me disse que tinha pedido um financiamento da faculdade de medicina para realizar um estudo mais vasto e publicar os resultados em todo o mundo. Mas depois de esperar meses, o seu pedido foi negado. O chefe de seu departamento estava realmente surpreendido por suas descobertas. Mas, embora apoiasse sua pesquisa, eles estavam proibidos de fazer qualquer publicação e não seria liberado nenhum tipo de financiamento. Eu perguntei dele, mas por que disso? E a resposta ainda me choca até hoje. Aparentemente, a faculdade de medicina não apoiava publicamente a pesquisa porque seu plano de tratamento não incluía nenhuma medicação. Fiquei de boca aberta enquanto o homem do outro lado do telefone me dizia isso. Descobriu-se que 78% do financiamento das faculdades de medicina veio de empresas farmacêuticas. E eles disseram com clareza que se a faculdade permitisse publicar essa pesquisa, cada centavo desse financiamento iria ser cancelado da noite para o dia. Desgostoso com a situação, toda a equipe desistiu e nunca mais voltaram a tocar no assunto sobre hipertensão. Fiquei chocado no momento, mas como o homem explicou a situação, tudo fazia sentido agora. A última coisa que as grandes empresas farmacêuticas queriam era um plano de tratamento natural comprovado para hipertensão. porque medicamentos de pressão arterial como inibidores da ECA, bloqueadores de receptor de angiotensina, bloqueadores de canal de cálcio, beta-bloqueadores e diuréticos, faturam bilhões de dólares a cada ano. De fato, para dar uma ideia de quanto dinheiro as empresas farmacêuticas estão fazendo neste mercado, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, 70 milhões de americanos sofrem de hipertensão, que é um em cada três pessoas adultas. E isso sem mencionar todos os medicamentos que são prescritos para tratar outras condições que são causadas por pressão arterial elevada, como dor no peito, doença arterial coronariana, ritmos cardíacos irregulares, insuficiência renal, disfunção erétil, acidente vascular cerebral, neuropatia e osteoporoses e muito mais. Por volta de 1994, ele decidiu disponibilizar seu programa de tratamento ao público por conta própria. Ele criou um guia simples e fácil de seguir e mostrava às pessoas, um a um, como baixar a pressão arterial naturalmente, sem medicação, e começou a distribuí-lo em hospitais, centros médicos e clínicas. Mas como a notícia começou a se espalhar, ele foi ameaçado e advertido para se manter de boca fechada. Carros o seguiam e começou a receber telefonemas silenciosos, cartas anônimas e ele foi forçado a se esconder quando sua família foi ameaçada. Isso foi há 20 anos, disse ele, e eu não toquei no assunto desde então. Eu não podia arriscar. Enquanto eu escutava a sua história, eu estava desesperado para ele me ajudar e praticamente implorei para ele compartilhar seu programa de tratamento. Depois de ele falar sobre minhas lutas com hipertensão e os efeitos colaterais que eu tinha com os medicamentos, ele concordou em entregar o seu programa, mas apenas com uma condição. Eu não te dei isso. Eu não sou legalmente responsável pelo que você faz com esse tratamento. Isto é com você, disse ele. Claro, eu entendo completamente, eu respondi. 30 minutos mais tarde, recebi o programa todo escaneado em PDF. Os alimentos exatos que a equipe descobriu, cada ingrediente, combinação e quantidade necessária, com planos detalhados de refeições para café da manhã, o almoço e jantar, assim como lanches e bebidas. Também me foi dada uma lista de suplementos, quantos eu deveria tomar e exatamente quando eu deveria tomá-los, a fim de maximizar a eficiência do programa. Minha esposa estava tão comprometida com a nova dieta que me ajudou a preparar todas as minhas refeições. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto dias se passaram, mas houve pouca diferença. Mas no quinto dia, algo incomum aconteceu. Eu literalmente não acreditava no que eu estava vendo, mas minhas leituras de pressão arterial sistólica e diastólica começaram a cair dia após dia. Eu fui de assustadores 19 por 3 para 14 por 9 em apenas 5 dias. E nos 10 dias seguintes, a minha pressão arterial continuou a cair até que atingiu 11 por 7. Eu estava perfeitamente saudável, mas não só isso, eu sentia outros benefícios também. Nos dias seguintes, senti que estava renascendo. Meus níveis de energias estavam lá acima e não sentia mais o meu peito apertado. Eu estava mais revigorado, focado e minha memória começou a melhorar. Não tinha mais problemas renais e minha disfunção erétil que me perturbou. Durante anos, finalmente desapareceu. Eu era um novo homem. Minha esposa ficou atordoada com a diferença, assim como o meu médico. Ele disse que, em todos os seus anos praticando a medicina, ele nunca tinha visto essa transformação na saúde de alguém em tão curto espaço de tempo. Não querendo soltar fogos muito cedo, esperei até 30 dias para ver se minha pressão ficava estável. E foi isso. O meu medidor de pressão mostrava 11 por 6. Assim, logo eu chamei o meu amigo anônimo para dizer-lhe a boa notícia. Ele atendeu o telefone e simplesmente disse três palavras. Funcionou, não é? Eu estava rindo e chorando ao mesmo tempo e não conseguia parar de agradecê-lo por me ajudar. Temos que compartilhar isso com mais pessoas. Há milhões de brasileiros sofrendo agora que precisam saber dessas informações, eu disse. Mas eles vão encontrá-lo e eles irão tentar de tudo para esconder esse tratamento, o homem falou. Eu não me importo, eu tenho que tentar, eu respondi. E foi isso que fiz exatamente. Assim, com a permissão dele, eu trabalhei solidamente por nove semanas para transformar seu plano de tratamento original, que era todo em inglês, em um sistema abrangente, passo a passo e fácil de seguir para tratar a hipertensão sem qualquer medicação. E eu chamo esse tratamento de Programa Controlando a Hipertensão. Este programa contém o processo exato, passo a passo, que eu segui para baixar a minha pressão arterial de perigosos 19 por 13 para uma vida segura e saudável de 12 por 9 em apenas 17 dias e ficou nesse nível desde então. Esse programa me deu grandes resultados em poucos dias, onde a medicação falhou por 12 anos. No programa Controlando a Hipertensão, você terá acesso irrestrito à dieta dos índios e anomame, que inclui a lista mais atualizada e completa dos nutrientes, ingredientes, vitaminas e alimentos cientificamente comprovado para diminuir a pressão arterial. Estes são exatamente os mesmos ingredientes consumidos pela pequena tribo isolada que ainda vivem nas profundezas da floresta amazônica, que tem zero casos de hipertensão. Incluído no programa, esta lista de ervas, sementes, plantas e bagas, e também um guia de receitas que vem com 21 receitas deliciosas e fáceis de preparar para baixar a pressão arterial para usar no seu café da manhã, almoço e jantar. E finalmente, você também receberá o guia de superdrinks, que contém 17 receitas para shakes saborosos e nutritivos, o que permitirá que você alcance seu alvo ainda mais rápido. E eles realmente funcionam. Um estudo recente descobriu que beber uma xícara de 500 ml de suco de beterraba corta a pressão arterial sistólica em 10 pontos e a pressão diastólica em 4,8 pontos em apenas 3 horas. E isso é apenas um tipo de bebida. No guia de superdrinks, você receberá outros alimentos e ingredientes, todos clinicamente comprovados para baixar a pressão arterial. E você será capaz de combiná-los em conjunto para alcançar o máximo de resultados. Lembre-se, este programa é 100% natural, seguro e livre de efeitos colaterais. Então, risco absolutamente zero. E se você está preocupado que este programa pode ser difícil de seguir, absolutamente não é. Não estamos pedindo que você mude completamente sua dieta. Tudo que você precisa fazer é simplesmente trocar certos alimentos por outros e adicionar alguns outros alimentos naturais. seguros e baratos. Ervas, sementes, bagas e outros ingredientes que estão todos disponíveis em sua mercearia local. Isso é literalmente tudo o que é necessário para começar a baixar a pressão arterial nos próximos dias e transformar a sua saúde tanto a curto como a longo prazo. Por um momento, quero que imagine esse cenário. Imagine baixar 4, 5, 6 ou até mesmo 8 pontos de pressão arterial em questão de dias. Imagine um alívio em ver esses números caírem dia após dia. Imagine ser capaz de reduzir drasticamente o risco de sofrer quaisquer outras condições mortais de saúde, como o acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, aneurismas, insuficiência renal e muito mais. E transformando sua saúde e nos próximos dias, milhares de homens e mulheres de todas as partes do Brasil estão seguindo as recomendações deste programa nesse exato momento. Pessoas como a Júlia Meirelles, de BH, que disse Oi Augusto, eu só queria te agradecer pelo programa tão fantástico. Em apenas 4 semanas, eu reduzi minha pressão arterial de 18 por 12 para 12 por 8. Eu tomava 4 medicamentos diferentes já fazia 12 meses, mas graças ao seu tratamento, meu médico disse que não há necessidade de tomar qualquer um deles mais. Veja também o que escreveu o Jefferson Oliveira Júnior, de Mato Grosso. Olá Augusto, meu pai foi recentemente diagnosticado com hipertensão estágio 3, 17 por 11, e tinha um nível de colesterol de 259. Ele estava desesperado para baixar esses números, mas ele tinha ouvido tantas histórias horríveis sobre medicamentos e eu estava cético quando encontrei seu site. Mas resolvi dar um voto de confiança e mostrei para meu pai. Dentro de 6 dias, a pressão arterial dele começou a cair. Duas semanas depois, estava 11 por 7. Estou tão feliz que encontrei o seu programa online. Tenho milhares de histórias de sucesso como essas, de pessoas de todo o Brasil me agradecendo por ter colocado este programa na internet. Agora você pode pensar que um método completo e certeiro como esse custa extremamente caro. E quer saber honestamente? Eu acho que deveria custar caro sim. Afinal, ele é uma solução totalmente natural para baixar a hipertensão arterial e que já ajudou muitas pessoas a conquistarem a vida que sempre desejaram. Assim, sabendo de tudo isso, fui aconselhado pelas pessoas que passaram pelo tratamento a cobrar R$ 500,00 pelo programa completo. Porém, hoje não é um dia normal. Logo, preste muita atenção no que vem a seguir. Só por você ter assistido esta apresentação, você merece exclusividade e eu quero te dar um presente que irá te ajudar ainda mais. Assim, claro que você pode escolher não fazer nada e continuar no caminho que você está agora, fazendo o que você já vem fazendo e gastar 10, 20 ou talvez 100 vezes mais dinheiro no futuro próximo em despesas como mais medicamentos, consultas, continuando sofrendo e infeliz. Se você continuar e ir ao médico, ele irá prescrever rapidamente mais medicamentos que causam dores no peito, doença arterial coronariana, ritmos cardíacos irregulares, insuficiência renal, disfunção erétil, acidente vascular cerebral, neuropatia, osteoporose e etc. E que esses métodos não chegam à causa do problema. Eles são apenas produtos químicos que podem causar dependência e efeitos colaterais e perigosos. E sabe por que eu sei disso tudo? Porque eu mesmo passei por isso várias vezes. Então, vamos fazer disso tudo uma decisão bem fácil de ser tomada, tudo bem? Eu acho que você merece saber o porquê de eu estar prestes a fazer um desconto gigante e obsceno para você. Então, deixe-me compartilhar meu grande sonho com você. É uma causa que estou te convidando para fazer parte hoje, junto com outras pessoas que estão baixando a pressão alta e revigorando suas energias. O meu objetivo é de ajudar pelo menos 10 mil pessoas, de forma que elas reduzam os efeitos da hipertensão o quanto puderem atingir. Porque saúde é a coisa mais importante na vida e já estamos cansados de sofrer. Você pode imaginar quanta felicidade e satisfação isso criará nas pessoas? Logo, o ponto é, eu decidi que vou deixar a maior quantidade possível de gente se juntar a esta missão. Isso significa um preço de baixo custo para você. E eu não quero que a parte financeira fique no caminho de ninguém. Isso significa que hoje você não irá pagar o valor recomendado do programa controlando a hipertensão. Nem perto disso. Então, o seu investimento hoje não vai ser mais de 500 reais. Nem mesmo a metade disso, que seria 250 reais. Então, o seu investimento total hoje, o qual inclui o programa controlando a hipertensão completo, é agora de apenas um pagamento de 97 reais ou em até 12 vezes no cartão. E ainda eu confio tanto nesse método que te digo, não decida agora. Tire vantagem da minha garantia dupla risco zero. Simplesmente, use e aplique o programa controlando a hipertensão pelas próximas duas semanas. Se você não notar tremenda melhora na sua saúde, ou ainda, se você não gostar da cor das letras, do material, da imagem, da capa, ou qualquer coisa que seja, eu irei te devolver cada centavo pago. Reembolso de 100%, sem complicação, sem perguntas. Olhe abaixo deste vídeo agora mesmo e clique no botão para garantir este preço especial. Lembre-se, você não só estará aproveitando de um enorme desconto especial hoje, mas você estará fazendo parte do maior movimento contra a hipertensão no Brasil. Você vai fazer parte da enorme e crescente família do programa controlando a hipertensão. Você tem acesso praticamente imediato a tudo, se fizer no cartão, ou em até 48 horas, se fizer no boleto, assim que você clicar no botão abaixo deste vídeo. Primeiro, você irá para a nossa página de pagamento 100% segura. Lá, você vai preencher os seus dados, escolher o modo de pagamento, e escolher em quantas vezes você quiser, e clicar no botão verde que diz finalizar compra. É simples assim. Lembre-se, você já vem sofrendo com hipertensão por tempo demais, e a dor de continuar na mesma só irá gerar mais frustração e desespero. Porém, tudo isso pode mudar quando você começar a aplicar os rápidos e simples hábitos do programa controlando a hipertensão. Imagine no momento em que você finalmente tem a resposta que estava esperando, e começa o caminho em direção a uma vida que você sonha, em direção a uma vida sem sofrimento, experimentando a energia e a vitalidade dos resultados que você merece. Sim, é verdade. O fato de você estar com hipertensão até hoje, até agora, em grande parte, não tem sido culpa sua. É pura verdade que eles têm mentido para você sobre pílulas mágicas, técnicas revolucionárias. Esses métodos ultrapassados sempre aparecem de uma hora para outra e também somem de uma hora para outra. Todas estas coisas que ninguém realmente defende com fatos e comprovações. Entretanto, hoje é o dia de você tomar responsabilidade sobre seu futuro e tomar a atitude necessária para colocar um fim nestas mentiras e começar agora a construir um verdadeiro estilo de vida que simplesmente funciona. E ao contrário dos métodos mirabolantes por aí, este te dá a garantia completa de 100% de risco zero. Comece agora e aplique o programa pelas próximas duas semanas e se você não vê os resultados que deseja, você não paga absolutamente nada. E mais, você pode sempre contar com o nosso suporte amigável para te ajudar como for necessário. Clique no botão abaixo para começar já. Imediatamente após você adquirir o programa e se o seu pagamento for confirmado, fique de olho no seu e-mail. Você irá receber seus dados de acesso ao programa por lá e começar a botar em prática imediatamente. Agora, preciso te dizer o seguinte. Não postergue isso nem mais um segundo, porque é o seguinte. Primeiro, como você lembra, eu cortei o preço por mais da metade para que você possa tirar vantagem agora. Ainda que, a qualquer momento, eu irei retornar o preço ao valor que ele realmente merece ter. Então, haja agora antes que isso aconteça. Estas vagas são garantidas por ordem de chegada. O resto, infelizmente, ficará sem sorte. E não vamos esquecer, se você não tomar uma atitude agora, neste momento, você dificilmente irá tomar atitude no futuro. Você pode acabar fazendo o que muita gente faz e continuar postergando. Só mais uns dias, até que eles se tornem meses. E então, anos. Com isso, vamos nos certificar do que realmente você quer. E que faça a única escolha inteligente para tirar vantagem destas condições limitadas, enquanto elas ainda estão disponíveis. E começar hoje a seguir a única forma inteligente de reduzir a pressão arterial alta de forma natural e viver melhor. Tudo comprovado cientificamente. Você tem acesso praticamente imediato a tudo se fizer no cartão ou até 48 horas se fizer no boleto. Então, clique no botão abaixo do vídeo e vamos começar isso logo. e vamos lá.